Você vai ser meu porta-voz, você vai dizer pra eles que a La Família tá na cidade e que eu quero uma coisa que tem dentro da DP e fala pra eles que, tchau! Tá bom, tô tentando uma conversa com a GQ aqui. É que você tá causando um pequeno alvoroço. Essa é ser urgente essa conversa.